Muito tempo que aconteceu, a nossa Câmara é independente. Então dá a impressão que nós somos oposição, mas não, é porque é uma Câmara que tem voz. O que não aconteceu há muito tempo para Isópolis, porque nos últimos anos todos os prefeitos mandavam na Câmara. O que os prefeitos quisessem que passasse na Câmara, independente se fosse ruim, ia passar. Teve prefeito que passou, há alguns anos atrás, na Câmara, projeto de suplementação de quase não sei quantos por cento. O que é suplementação, gente? Quando o prefeito que não se planeja, ele precisa pegar um orçamento daqui para passar para lá, ele precisa da autorização da Câmara. Ou seja, ele faz o que quiser, ele não precisa planejar nada no seu governo, que ele depois só pega dinheiro daqui e passa para lá para fazer o que quiser, acima do planejamento. A Câmara autorizava qualquer coisa, qualquer projeto que ele quisesse, ele passava, ele mandava nos vereadores. Existe poder autônomo, independente aí? Não existe. Então essa forma de se portar enquanto poder está perfeita. A gente não pode ser uma Câmara sacana, óbvio. O prefeito vai degovernar, ele vai conseguir governar, se ele tiver bom projeto. Se ele tiver um bom governo, ele vai governar. Até porque o resultado dele também é resultado seu, né, cara? De todo mundo, de todo mundo, gente, de todo mundo. Então o que as pessoas não estão acostumadas a ver, Bruno, que você falou que parece que é mais oposição, é uma Câmara protagonista da sua própria política, que ela não precisa de prefeito para ter sua voz. Nós, enquanto Câmara independente, que não está nas mãos do prefeito, a gente pode regulamentar a política local sendo o Poder Independente, assim como o Poder Judiciário faz da forma que tem que fazer, se o Poder Executivo tem a sua função, e todos nós temos a nossa função, que é legislar, fiscalizar, cobrar, quanto o Poder Executivo faz, e a gente vai estar ali, em cima, vendo se está tudo feito direitinho. Então você, a avaliação sua hoje da Câmara atual, você acha que é uma das Câmaras mais fortes que a gente já teve aí dos últimos anos? das últimas legislaturas? Eu acho, Bruno, por conta justamente... Comparado com a última, você acha que essa está mais forte, uma Câmara com voz mais ativa do que a última? Por exemplo, na última Câmara, eu era a oposição declarada do Sérgio Bizarria desde o primeiro mandato. E eu era muito mais oposição ao Sérgio Bizarria do que hoje as minhas posições críticas ao árbitro, muito mais. Nossa, gente, quem acompanhava sabe como eu pegava pesado com o Bizarria. Só que eu era a minoria na Câmara. A Câmara era praticamente inteira do prefeito. Na base do prefeito. Então, assim, a gente não tinha independência. A gente não conseguia... As pautas nossas não conseguiram ir pra frente.